Opa, tudo bem? Olha só, tô de volta, hein? Eu fiquei um tempo afastado do canal aqui, sem produzir vídeos, eu tive que fazer uma cirurgia e aí passei um tempão em casa, em repouso, me afastei do trabalho e voltei só agora esses dias e aí organizei as coisas e tô de volta ao canal. Como passei esse tempo longe aí, tava com saudade, tava com vontade de gravar e eu resolvi gravar um vídeo de um assunto agora, que é um assunto que o pessoal sempre pediu e eu sempre relutei um pouco, então a gente vai falar nesse vídeo e nos próximos sobre interfaces reativas, a gente vai fazer uma sériezinha agora sobre React e depois uma série sobre Vue. React porque tá todo mundo falando de React, já reparou? Todo lugar que a gente vai, um monte de gente falando, um monte de gente querendo aprender React, então acho que fazer uma boa introdução ao React agora aqui vai, vai ajudar, tá? Eu tenho visto por aí os tutoriais de React, parece tudo muito complicado, tá? E não é, você vai ver que não é, então vamos lá, vamos começar aqui, olha só, a gente vai no Google, React, opa, primeiro resultado aqui, aqui, React KS, muito bom. Get started, vamos aqui em instalação e eu vou construir aqui um tabuleiro de jogo da velha. Vou aumentar a fonte aqui, né? Vou aumentar a fonte aqui, né? Para a galera do celular. jogo da velha. Aqui não tem esse lance aqui, header e footer. A gente vai ter aqui, vou começar fazendo CSS, né? porque, porque sim. Em article não faz sentido, né? É um jogo, né? Não é conteúdo textual. Vou fazer um give aqui, vou chamar de jogo. tabuleiro, assim. Dentro dele vai o tabuleiro e dentro do tabuleiro vão botões. Olha aí, já ficou da hora, bonitão. Muito bom. Um pouquinho de CSS aqui, né? Só para a gente... Então, o div velha, ele vai ter display grid, grid template columns de 80 pixels, 80 pixels, 80 pixels. E grid template rows, a mesma coisa. Ai, que lindo. Já virou um tabuleiro. Ok? E o próximo passo aqui eu vou fazer com que o botão tenha, sei lá, 50 pixels de font size. Aí, pronto. Temos aí nosso tabuleiro de jogo da velha. Ok? Dava para fazer diferente, mas está excelente assim. Muito bom. Muito bem. Agora eu vou apagar esse markup aqui. Eu não quero ele. Ok? Porque agora a gente vai instalar o React e fazer o React gerar os botões para a gente e etc. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é a instalação do React. Olha aqui. CDN links. Então, aqui nos links da CDNs, se você está usando essas CDNs públicas aí, tipo o Unpackage, essa aqui, ou a do Google, você vai ter sempre dois links, um development e um production. O production é minificado e, além de minificado, ele é otimizado também. É diferente, tá? Então, o development, quando acontece um erro dentro do React, ele dá mensagens de erro mais claras para a gente. Então, a gente vai pegar esse aqui durante o desenvolvimento. A gente vai colocar esse código aqui. Desse jeito. Ok? Além disso, para usar React, a gente precisa usar o papel JS. Docs. Setup no navegador. Com o papel Standalone. É isso aqui. Esse cara aqui. Muito bom. Coloquei essas três linhas aqui, tá? Duas bibliotecas do React, a própria React e a React DOM. E a Babel, para a gente poder escrever o JSX, que é aquela sintaxe do React. Tendo feito isso, eu estou pronto para usar React. Então, aqui agora a gente vai fazer um script, cujo type é text barra papel JS. Acho que é isso. Um desse funciona. Não, acho que está errado esse type aí. É text barra papel. Tá aí, está pronto. Então, está feito o nosso setup. Claro, você poderia baixar o React e o Babel usando o NPM. Também funcionaria, tá? Mas aqui eu estou trazendo direto da CDN só para mostrar para você que eu estou construindo isso aqui e não tenho nenhum servidor web instalado, ok? Estou servindo o arquivo local na minha máquina mesmo. Porque a ideia dessa série de vídeos é tentar desmistificar um pouco esse mito de que nossa, React é um negócio super complexo e tal. Tem a sua complexidade sim, mas você vai ver que é muito mais simples do que o pessoal costuma fazer parecer. Bom, é isso aí. Até aqui ficou claro, né? Aqui a gente já pode escrever os nossos componentes React. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Deixa seu comentário aí, suas dúvidas, o que você gostaria que eu respondesse durante essa série. Se você é novo no React, fala um pouquinho para a gente também aí do que você espera, o que você quer aprender, o que você acha. Esse tipo de feedback é muito importante para a gente, tá? Eu queria agradecer de maneira especial o pessoal que durante esse período que eu estive fora do canal aí continuou mandando comentários, mandando dúvidas, curtindo vídeos antigos. recebi umas mensagens também, algumas pessoas escreveram diretamente para mim. Queria agradecer mesmo, de verdade, a todo mundo aí. Foi muito, muito legal receber essas mensagens. Estou aqui, estou de volta e vou responder todo mundo, tá? Aguarda aí que a gente vai responder, beleza? Tchau, 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 tchau.